Vamos resolver esse problema aqui do Halliday, cujo comando é o seguinte, um termômetro de gás constituído por dois bucos imersos justamente em um recipiente com água, como aqui mostrado na figura. Diz o seguinte também, que não há diferença de pressão quando os dois estão no ponto triplo da água. O ponto triplo da água é de zero graus Celsius, 273,16 Kelvin. Então não vai haver diferença de pressão, ou seja, essa coluna aqui de diferença do mercúrio não vai existir quando ambos aqui estiverem na mesma pressão e vão estar na mesma pressão quando ambos estiverem na mesma temperatura. Esse aqui é o ponto de, se é líquido aqui, se a água está no ponto triplo e esse aqui também não há diferença de pressão. A diferença vai surgir, vai ser de 120, quando um apenas estiver, vamos considerar, por exemplo, que esse aqui é o recipiente 1 e esse aqui é o recipiente 2. Então quando o recipiente 1 estiver no ponto triplo e o outro no ponto de ebulição. Então esse aqui vai estar no ponto de ebulição. O ponto de ebulição da água nós sabemos que é de 100 graus, ou seja, 373 Kelvin. Fale, então, portanto, essa relação aqui, a relação entre pressão e temperatura na condição 1 e na condição 2. Nós fazemos a diferença, então, portanto, dessas duas relações. E aí vamos ter essa situação. Então a diferença de pressão é proporcional à diferença de temperatura. Muito bem. Mas para essa daí, a gente pode dizer, então, que... Vamos colocar aqui... Essa diferença de pressão, ela é... A diferença de pressão é 120. 120 tor. Isso vai ser igual... A... N... R... E aqui a diferença de temperatura é 100. Tanto faz em Celsius ou em Kelvin. A diferença é de 100. Vamos, então, colocar essa quantidade. Opa! Vamos fazer apenas aqui uma divisão dessas contas. E o segundo momento... O segundo momento... O segundo momento... Podemos até copiar essa relação... O segundo momento é quando a diferença for 90... E aqui a temperatura... Podemos dizer que é a que eu quero saber... Menos a temperatura de 273... Eu acho que é a temperatura de ebulição. É isso. Então... Essas são as relações importantes... Que eu preciso ter que saber. E aqui, nessa relação, eu posso dividir ambas. Se eu dividir... O que é que eu vou ter? Passar a dividir a de 5 com a de baixo... Novamente, eu vou ficar com 120... Dividindo... Dividindo... Por... 90... Isso é igual... Essas partes que são idênticas... Nr sobre V... Vai cortar com... Nr sobre V embaixo... Então... Aqui eu vou ter 100... Dividindo... Por... T... Menos... 2... 7... 3... E esse aqui a gente pode até colocar aqui do lado de novo também. Muito bem. Essa relação... Eu posso simplificar... Simplificar... Eu posso simplificar... Onde... Vai embora o zero de cima... Vai embora o zero de baixo... Posso simplificar ainda mais... Esse aqui em baixo vai ficar 3... E o de cima vai ficar 4... Ainda posso simplificar ainda mais... Esse daqui... Divide... O 4... Dá 1... Do outro lado aqui... Vai dar... 25... E aqui eu posso... Justamente... Fazer mais uma troca... Esse... Vem pra cá... Multiplicação... Cruzado... E aqui... O 3... Tirar o 3 daqui... Vai passar multiplicando... O 25... Vai dar... 75... Então... Posso eliminar esse restante aqui... Muito bem... E por fim... Passar o que está negativo... Para o outro lado... E vai ficar positivo... 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 Vou colocar aqui... A resposta logo... 1... 1... 1... 3... 4... 8... Kelvin... Essa daqui... E a temperatura... É... Desconhecida... Da qual... O sistema... O problema... Aqui... Está pedindo... Certo? Obrigado.